Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft, UFC, a era futurista galera Hoje é dia da grande batalha com o nosso mestre Nufaxo, certo? Eu tô com a armadura de Jaspion aqui, tô completo, tô firmão, fiz aqui tudo que a gente vai precisar, certo? E vou mostrar pra vocês agora A nossa skill aqui do Android, eu fiz todas as que precisava, que eu achei útil, certo? Zero calorias, temos aqui, não precisa, pode respirar embaixo d'água, a gente flutua Mas o importante mesmo é aqui, a gente tem um aumento da vida, increase 25%, pode ver que tá 230% ali, certo? Temos o Absorver, um dano, ok? Temos também o Shield, que ativa sozinho, quando a gente toma um dano de projéctil, certo? Tá aqui ó, Plasma Shield é uma habilidade E temos o Clock, que é outra habilidade também Essas habilidades são colocadas aqui ó Temos a habilidade do Shield, certo? Tem que colocar aqui e apertar Aí a gente faz esse Shield e reflete tudo E temos a habilidade de Clock Essa aqui, ela tá bugada Ela deixa a gente invisível, tá ligado? Só que ela tá bugada, a gente tem que trocar a visão Mas tem uma manha aqui, que é o seguinte É só a gente segurar a arma, que aí a gente consegue ver, certo? Aqui nessa visão, a manha é colocar uma arma na esquerda Vai ficar aparecendo duas armas? Vai! Mas mesmo assim, já é mais difícil de acertar do que... Então a gente coloca uma arma aqui No caso a Omnitus E aí a gente pode trocar o tiro, usar a habilidade normal várias vezes Certo? Só que eu não vou usar essa habilidade Porque é o seguinte Ela gasta muito daquela bateria que tá aqui em cima aqui Certo? Então eu não vou usar muito essa habilidade Aí pronto, agora voltei Nossa, não vou usar muito, tô usando Fora isso, a gente colocou aqui algumas habilidades de movimentação Tá ligado? Speed, tem Crazy Tem High Jump, pula mais alto Tem pra não tomar dano Aqui a gente tem um Dash Dash Player Ó, no ar A gente pula E dá um Dash no ar Certo? Então a gente faz assim, ó Vocês tão vendo? Ó que maneiro Dá pra dar um Dashzinho no ar Tem que ser com W Porque se eu apertar o Ctrl Ó, eu tenho duas corridas Eu tenho a corrida com W E tenho a corrida com Ctrl Que é da armadura E a gente tá com a Power Switch, galera Eu escondi ela porque ela é bem feia, essa Power Switch Ela é muito estranha E a nossa armadura, mano A armadura, cara, tá básica Praticamente A armadura que eu já mostrei pra vocês Basicamente, cara Proteção Full proteção em tudo, tá ligado? Full proteção em tudo E a E a E a E a E a E a maior quantidade de energia possível Aqui no caso tem o Shock Absorber Certo? E ainda tem aqui outro Outras coisas pra pôr Mas eu não vou pôr, não O Shock Absorber Se eu não me engano É só pra não tomar dano de queda Nem precisava pôr Mas como era baratinho Eu coloquei Certo? E aqui também tem High Eficiente Solar Generator Que é pra poder Pegar a energia Do Sol E recarregar Certo? E é só isso É isso, ó Outra coisa que eu fiz Ó, as nossas armas A gente tem a 12 Certo? Tem a 12 aqui, ó Belezinha A nossa Essa outra arma aqui É lendária Certo? Também tá com a High Capacity E pronto Todas as armas prontas Essa daqui É só pra a gente Se locomover Né? Dá Dá um Coisinha A gente tem também Um Flux Capacitor E a gente tem Essa cereja do bolo aqui Que é essa Espada de Gelid Enderion Sword Que ainda tem um bônus Aqui, ó Que a gente ativa ela Fica mais forte ainda Certo? E é isso aí Essa espada aqui Eu vou guardar pro segundo round Vamos ver se o Nofax Não tira nenhuma arma nossa, né? Tomara que ele não tire, mano Tomara que ele não tire Cara, se for pra tirar Que tire o Energy Pack Ou que tire a Plasma Shotgun Que não é lendária Se tirar essa arma aqui Essa arma aqui Eu acho que nem dá dano nele Mas a nossa arma Que vai dar dano mesmo É essa daqui Essa daqui eu acho que nem dá dano Mas eu não vou levar mais nada Não, até porque não tem mais slot, mano Pronto, estamos prontos Vamos pra arena E GG, galera Vamos fazer um vídeo da hora Uma parte Uma luta da hora Com o Nofax Lembrando O Nofax é um cara Que eu respeito muito E admiro muito, certo? E ganhar ou perder Não é o objetivo aqui O objetivo é se divertir Fazer uma batalha da hora Uma luta legal Beleza? E eu espero que eu não morra De hit kill Vamos lá, galera Vejo vocês Na arena Galera, seguinte Estamos aqui Prestes a começar A batalha da era tecnológica futurista Do jeito que vocês quiserem chamar Tá todo mundo aqui E todo mundo pronto? Vocês estão prontos? 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 Agora vamos as batalhas Vai ser só loucura aqui Bora Embora Uhul 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 Mas antes, galera Vamos dar aquele recadinho Sobre os nossos patrocinadores Eu quero falar da Nerd ao Cubo Um clube de assinatura Que envia todos os meses Uma caixa temática Diferente relacionada Ao mundo geek O valor por caixa É a partir de R$ 89,90 Mais frete Você pode optar Entre os planos mensal Trimestral E semestral E anual Na caixa Sempre vem uma camiseta E mais quatro Ou seis itens Que valem Mais de R$ 150,00 Em produtos E se vocês usarem o cupom UFC Ganham R$ 25,00 De desconto Na primeira assinatura Além disso Temos também A Enxada Host Galera Pra você que também Tá querendo jogar Minecraft Com seus amigos É muito simples Basta você entrar no site Da Enxada Host Que eles vão te dar Todo o suporte Pra você E criar o seu servidor De Minecraft Certo? Pra você curtir Jogar aí com seus amigos Com mod Sem mod Do jeito que vocês quiserem E se vocês usarem o cupom UFC 10% De desconto Na compra Do seu servidor Valeu galera Bora pras lutas Vai House Mostra pra ele Que você tá preparado Dá um tapa nele Agora sim A luta de Jaspion Versus Nofar Eu já perdi Eu vou lutar contra o Jaspion Não tem como Se fosse o verdadeiro Aí é difícil Olha esse skin Esse skin já ganhou Não ganhou Não ganhou a batalha ainda Mas já ganhou meu coração Só por causa disso Eu vou te perdoar Tô preparado O que é esse negócio O que é esse negócio de dentista Que você tá na mão É pra ir pro shopping dele Ver se a temperatura Ver se a temperatura É verdade Pronto Galera Vai batalhar aí o House Lembrando sempre Que eu gosto de falar Em toda batalha A gente é amigo Então independente De o que aconteça Se eu perder Ou se eu ganhar A gente vai continuar sendo amigo Eu conheço o House Desde quando? 2013? Antes de eu ter canal Faz mais de 8 anos Faz muito tempo Tá ligado? Então a gente é brother Desde sempre E vai ser um oponente difícil Como sempre Eu sei que é E é isso mano Vamos que vamos House Vamos lá É uma batalha Igualmente Escolhe aí o número Que tu quer Deixa eu tirar as coisas Do inventário Que número que eu quero? Eu quero o número 4 Eita legendária Legendária Eita O que você quer? Vai o 4 também 4? Eita A garrocheira Deixa eu arrumar aqui Isso aqui Isso aqui Beleza House Vamos lá Boa sorte Tô com um inventário Aqui de arma Caraca Meu Deus do céu O cara vieram Com o arsenal Ok Vocês estão prontos? Estão prontos Então vai 3 2 1 Vai Nossa Que isso mano O cara tem um escudo Que isso Olha isso É uma bola Por isso que eu falo Essas bolhas Que hoje em dia Saiam das bolhas Gente O raço é invisível Mano Ai o raço é invisível A mesma Que invisível Estou só Mostrando as habilidades Do ninja Jiraiya Que isso mano Olha lá Olha o escudão Ah não Vou ter que usar a mesma Do coisa Olha isso aqui Eita Pega Essa é rápida Essa é rápida Segurar aqui Que da hora Essas armas Olha isso É muito Star Wars Caraca Essa aí Daqui a pouco Fala só ela Nofaxo Eu sou o seu Vem cá Chegando perto Vai tomar Ai 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 Toma Meu Deus do céu Sai Defeitinho né Que sai né Da hora que pra usar a arma Tem que parar Fica mirando É Era muito difícil acertar Ai 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 Eu vejo invisível Caraca Você veio invisível Ah não Calterou Não vai funcionar Comigo de novo Vai mano Cadê você Cara É muito difícil acertar Meu Deus Virou pvp Virou pvp Virou pvp É na mão É na mão Que se resolve tudo hoje em dia Vai 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 Bola versus nofaxo Caraca Eu tiro a massa na cara Véi Tá maluco É usar o satélite Samurai Mano Os caras Tavam a espada E na arma Caraca Vem aqui ó Olha o que atira aqui Caraca Nossa Isso que dói Isso que dói O bagulho Isso que dói É pode contar Calma Deixa eu só tirar O morte ali O waypoint da morte Tá atrapalhando No vídeo aí Pronto Pode contar Começando em 3, 2, 1 Vai Vai Como fica inveja do Bruninho Mano Tem mais um ali Ai ai Não tem que ficar de novo com o Raul Senão não O Raul deixa de brincar com a plateia Mano Só a garrocheira Ai 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 Caraca velho A duas eles esquentam muito rápido Ah meu metralhador também Mano Parece aquelas bolhas No show do Fernando Sorocaba Meu Deus Caraca Agora vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele ficou ultra rápido Forte do nada Corre É que ele ficou ultra rápido do nada né Tem que ficar se movendo velho Muito rápido Corre Vamos lá Vamos lá Corre não Corre não Ai agora eu tiro de vez Ele corte É com a garrocheira Ah não Não tem nem como velho A garrocheira é braba As duas espadas É o segredo Raul Ah meu Deus Não nem me esqueci de pôr minha armadura Mano Caraca É que eu ia bugar você visualmente O cara tava até sem armadura O pit hate do vídeo do Raul agradece Tava de armadura Tava de armadura Ah bom Não ia se despeitar 100 níveis não Tava louco Eu morrei sem armadura Tá louco E ai Raul Brigadão mano Cara foi um prazer Antes de mais nada Eu queria deixar um recadinho aqui Galera Nerd Raul só existe Por causa desse cara ai Esse cara ai é a maior inspiração Pra mim criar o canal Valeu Foi uma honra Igualmente Você sabe que eu gosto de você pra caramba Raul É dois mano Vamos ver agora Vamos ver os caras brigando agora Vamos vamos Tem uma batalha pra nós ver ainda E é isso galera O UFC vai terminando Certo As temporadas de eras Com modpacks temáticos Finalmente chegando ao fim Agora a gente tem apenas A grande final Que vai acontecer Na semana que vem Vai ser Uma espécie de battle royale Onde todo mundo Vai se enfrentar Com condições iguais Certo Todo mundo vai estar com a mesma skin Sem nome Com Vai ser no vanilla Não vai ter vantagem pra ninguém Não tem conhecimento de mod Nem nada É só PVP puro Limpo e seco E que vença o melhor E é isso galera Foi um prazer Ai ter participado Dessa série com a galera Beleza Outras séries virão A gente tá pra começar aí Uma série vanilla Beleza Pessoal do Stonks E depois no final do ano Eu tenho Stonks 2 galera Então se inscreve no canal aí Deixa aquele gostei Assista as séries que virão Que a gente vai ter Muita coisa boa ainda pela frente Certo galera Vejo vocês na final Que vença o melhor E que o melhor seja eu Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau